Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a TAI que uma macera x Goma de novela, massa no meu tela Pião na favela, mato e morro por ela Se for necessário Escolar Tem que matar na mão, grito o que é? SANTE! Depois do primeiro passo, não tem nada, tem que voltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tem que matar isso de cabeça que o imposto é só vencer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O outro, 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 cara Tem que esperar! Tem que esperar! Vou, 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 pra Esse cara mete o loco, imagina se é dia de jogo Se o policiano tiver com essa blusa com certeza ele volta a pouco Tá entendendo agora? Eu falo que eu represento o Brasil Ei, Batista, me paga a paçoca que tu levou ontem, Brasil Eu, ele é bem paçoca, esse cara aqui é por entretenimento E só pra passar nele, ele vende a vaga ou tudo que ele tem por dentro Essa aqui é a vida, a vida dele é só vender paçoca Aqui é matafogo de baianato, time de maluca Você tá ligado, parceiro, que era batido Você tem uma cara de santismo, mais louco que eu já vi na minha vida É maluco, eu vou ter que ser sincero, faço tudo o que eu espero Porque você tá ligado, parceiro, você é santista, modinho Se é dia de jogo, demorou seu vacilão Você te vende do lado do Itaquerão O que vai acontecer, salvo ó, ficando um calvo Aí o pote vem e manda assim, não passa malha Não tô entendendo essa voz de maritaca com cralha Tô vendendo paçoca, amendoim, açúcar e sal Olha o custo-benefício por apenas um real Mas só que esse cara aqui se perde no pensal Eu só quero viver a vida pra poder na carne colocar um pensal Eu não sei se tem dente a poder ganhar uma grana no mensal Eu não sou o Santos, mas eu respeito a história e o time que é meu grau Cala a turma que eu te bato, meu, sou mais competente Pistar e quer mais linha de frente Eu tô fazendo pistar e sabe por que eu sou mais inteligente Cê tá falando até de sal, adipa toda essa gente Mas pode colocar só um bolso na sua janela Aqui tem a sombração na sua frente Compre a paçoca, vai fazer a página na internet Esse produto ruim do caralho, pô, meu pegou diabetes Já relata Vai tomar madeirada, tá metendo a faca Atenção pra votação Pra um só ir com vontade Votem, por favor, votem, votem Todo mundo aí, certo? Marulho pra quem gostou das imagens aqui? GNR, salvo É o Boutinho Batista Pra um só ir com vontade pra confirmar É a dupla de GNR É a dupla do Bout Boa série, certo? E tudo que for Rapaz, os dois Um, três, dois, pra fora Você sabe que não passa atrás dele Acabou Os meninos não aparecem, bai É o dupla E pode pra que nós chegou pra botar água no peixão Zona nesse o caldeirão Zona nesse o caldeirão Pode pra que nós chegou pra botar água no peixão Zona nesse o caldeirão Zona nesse o caldeirão Ei, ei, ei Vai, sabe o ó Fazer rap bom pra você é um mistério Só dar risada não leva um rap a sério Sério mesmo não mata uma ideia louca Você vai parar de rir que vai perder os dentes que tem na boca Tem que ser um moleiro mas eu mando improvisado Fazer falar quando eu amo Com a cara dos cumpridos do seu lado Vamos lá ver no peixão que meus sonhos são Mas com esse aprendiz que os monstros todos são humanos Claudinho, você aprendeu que os monstros todos são humanos E como que você vai aprender a agir como só ser um ser humano? Essa aqui é a pinta, mandando rima improvisada Para de falar de aparência, fala da rima e da levada Rapazeiro, você sabe que o verso aqui não consome Será que vale a pena ser humano pela maldade do homem? Falou que eu só fico dando risada, rima rara Caralho, netinho de Paula fez dupla com um Ai pai, para Ai pai, para Siga que é sabor Olha a sua cara Esse aqui é o sabor O comedista louco de pó Aê Batista, não falar o auge da sua vida O seu áudio foi fazer o vídeo para a nossa alegria O que eu to fazendo? Se eu fizesse que parou a nossa alegria eu ia viver, por favor Pelo menos eu ia ter gastado o meu certo fazendo música pro louvor Aê Batista, não falar o que é? Aê Batista, não falar o que é? Eu digo sério, isso pra mim não é uma piada Oh, fazendo música pro louvor Na moral, aê Viz C.N.C. Grame pra cima do Universal Caralho, aê AQ é assim, Caô É melhor paçoquinha, tu quer a moedinha, adultíssimo? Muito barulho para a Ponte Batista! Eu vi quem pagou pra ver, vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer, que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver minha filha crescer